E mais um homicídio foi registrado na cidade de Paranavaí. Esse fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Um homem de 27 anos acabou morrendo após ser vítima de disparo de arma de fogo. De acordo com informações da Polícia Militar, a polícia recebeu informações anônimas de que no local havia um corpo caído, possivelmente vítima de disparo de arma de fogo. A polícia então foi até lá e constatou o fato. Uma equipe do SAMU também foi ao local e o médico constatou o óbito. Eu conversei com a tenente Bruna, responsável pela comunicação do 8º Batalhão, que tem mais detalhes sobre esse caso. Isso, dois homens numa motocicleta teriam visto ele e teriam já efetuado disparos com o intuito de levar a pessoa ao óbito. Esse indivíduo, ele possuía passagem pela polícia? Já era conhecido no meio policial? Sim, ele possuía diversas passagens por furto, por roubo. Então, ele já era bem conhecido no meio policial. Já se sabe o porquê que ele teria sido morto? Seria um acerto de contas ou algo do tipo? Não, é os motivos que levam a esse fato, né? Eles são todos investigados pela Polícia Civil. Aí fica a cargo da Polícia Civil em investigação. Aquela arma que foi apreendida essa semana também, esse final de semana, tem algo a ver com esse homicídio ou não? Não, não. Aí são situações distintas. Aí a arma de fogo que foi apreendida, aí foi outra situação. Elas não têm nenhum vínculo. A polícia já conseguiu chegar no autor do homicídio ou não? Por enquanto não. A gente está fazendo as diligências, né? Está fazendo o patrulhamento. E a gente está com o intuito de localizar o autor, mas por enquanto ainda não foi localizado. Agora, a Polícia Civil de posse das informações tenta identificar quem seria o autor desse homicídio e quais seriam as causas que levou esse autor a praticar esse homicídio aqui na cidade de Paranavaí. A vítima, de acordo com informações da polícia, já possuía diversas passagens. Era conhecido no meio policial. Seria essa uma das motivações para que o autor tivesse praticado esse homicídio? É o que a Polícia Civil tenta identificar nesse momento. A polícia Civil tenta identificar esse homicídio?